Hora de pegar a estrada. Vire à esquerda, recalculando. Recalculando a rota. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Amém. Amém. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Aqui termina o percurso. 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 Obrigado.